Para a preocupação com a remoção dos criadouros e dos focos do mosquito, as Forças Armadas participam nesses dias com o Ministério da Educação e Cultura, com as Secretarias Municipais de Educação, como é o caso aqui da Secretaria de Educação do município de São Paulo, sob a orientação do nosso secretário, Gabriel Chalita. Nós já estamos na quarta etapa de mobilização das Forças Armadas. A primeira foi a limpeza dos imóveis das Forças Armadas. Na segunda etapa, nós levamos para as ruas 220 mil integrantes das Forças Armadas, percorrendo quase 3 milhões de domicílios. Na etapa seguinte, são quatro dias com mais de 50 mil homens e mulheres no combate direto ao mosquito e hoje uma operação de apoio às escolas, aos professores, aos alunos e alunas, aos pais e mães, para a mobilização em torno das residências, das moradias, que é onde estão de 70% a 80% dos criadores de mosquitos. Então, sem essa mobilização, o esforço de combate ao mosquito torna-se frágil. E essa participação do Ministério da Defesa é em apoio à ação do MEC e das Secretarias de Educação dos municípios. O que se espera com essa ação de hoje? Toda a ação orientada pelo governo federal, pelos governos estaduais e pelas prefeituras tem um único objetivo. Reduzir a incidência e a presença do mosquito, a reprodução do mosquito e reduzir, portanto, a incidência da dengue, da chikugunha e, no caso, da ameaça para as mulheres e para as crianças, que é o vírus do Zika. Nós queremos, com essa mobilização, fazer com que as famílias e as pessoas combatam dentro de casa e removam dentro das suas casas os criadores e os focos de mosquito. Ministro, por que atuar com as crianças? Qual a importância de chegar nas escolas e falar com as crianças? As crianças também constituem um elemento de mobilização das suas famílias. Elas chegam em casa, alertam os pais, as mães, os avós, os familiares, os irmãos, da campanha que viram nas escolas, do alerta dos professores, dos agentes de saúde, das forças armadas, dos militares, no sentido de que todos têm que estar mobilizados para remover dentro de casa. Se não houver a remoção do criador e do foco dentro de casa, o esforço torna-se frágil. Nós encontramos ontem em 1.800 residências que visitamos em Guarulhos com o pessoal da aeronáutica um número muito elevado de focos que foram removidos. Eu acho, inclusive, que essa estatística precisava ser divulgada, porque ela comprova, ela demonstra que a maior parte dos focos precisa ser removida de dentro de casa. E se isso não for feito, o esforço será muito fragilizado. Ministro, essa pertapa é muito importante porque é a hora que os agentes estão visitando os domicílios para localizar os focos. Os agentes da Prefeitura de Saúde estavam com muita dificuldade para entrar na casa dos moradores, que é onde está exatamente o foco. As Forças Armadas atuam nesse sentido, ministro, não de obrigar a entrada, mas de passar uma credibilidade para a ação? As Forças Armadas atuam no sentido de reduzir a desconfiança das pessoas num ambiente de muita insegurança que as pessoas vivem, de aumentar a confiança na própria campanha, na própria mobilização, porque são instituições com elevado nível de credibilidade e de confiança da população e de apoio aos agentes de saúde dos municípios e dos estados ou de apoio a outros agentes públicos que também têm credibilidade e podem ajudar, que são os professores e os educadores. Ministro, os 136 milhões que estão para sair do Ministério do Planejamento, já chegaram as Forças Armadas para combater, para reforçar o dinheiro? Nós tivemos recursos destinados no ano passado, nós temos novos recursos prometidos, nós usamos uma parte dos nossos próprios recursos, confiando na reposição e que não faltará o necessário para que as Forças Armadas participem da mobilização contra o mosquito. Mas já saiu esse de 136 milhões? O que nós precisamos até hoje, nós tivemos disponível e vamos ter aquilo que for necessário. Obrigada. Essa foi a entrevista coletiva do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que participa do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika em São Paulo. E a sua participação é muito importante. Durante todo o dia, ao longo de nossa programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. Só com a participação de todos é possível acabar com o mosquito, transmissor da dengue, da chikungunha e do zika. Outras informações você confere no site combateaedes.saude.gov.br. E você também pode participar de nossa cobertura especial, enviando fotos, vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. Nosso WhatsApp é o 6198602590. Nosso Twitter, twitter.com.br. E o nosso Facebook, facebook.com.br. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.